É um trabalho com essa música, com a gente que já vieram e com essa nova aqui pra gravir. A gente tá esperando aí o Iabaú no DVD. Que lindo, né? Ah, o Rogério Rogério, o segundo DVD, que o primeiro estava show lindo, assim, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. E eu queria muito agradecer, assim, a vocês e deixar claro, assim, que eu mandava um beijo pra todos. Não, não, antes disso eu tenho que mostrar um pouquinho de imagens que o Lucas e o Luan cantaram com eles aqui. E aliás, essa emoção, né, pra lá de Lucas e o Luan que eu gravei, vai passar um pedacinho. Faz essa emoção de cantar com eles, acho que eu também sou fã. Só pra vocês, né? A gente foi uma versão, porque Lucas e o Luan, a gente começou a cantar, a gente já filmou ele também, nas composições deles. E o Henrique Marte também, que fez parte dessa festa hoje, hoje tem um dia muito mais que especial. Ganhamos um presentão, né, Uribe? A sua comemoração do aniversário do Rogério e do Carão. Mas ganhamos dois presentações, não é Demagogia, que são amigos nossos, eu acho. Então, a gente tá feliz com ele ter vindo aí. Então, você vai fechar as imagens? Já, já, vamos fechar pra galera, vamos voltar daqui a pouco, a gente volta com mais o Rogério Rogério. Falta aí pra gente ver aí, pra vocês conferirem o talento que é das uniões aí. Vamos dizer que a união faz a força e a gente sentiu esse clima de amizade que tem, né, entre Rogério e Rogério e seus amigos sertanejos. Estavam no palco com eles, vamos curtir juntos? E vocês curtiram, né? As imagens aí de Lucas e Luan cantando com o Rogério e Rogério, essa emoção. E tá, olha, dois talentos, dois sucessos juntos, só tinha que fazer a galera animar aqui no Estância Alto da Serra. E eu queria que vocês descem o seu tchau pro Circuito de Sucesso. Mais uma vez, parabéns a você, meu amigo, pelo sucesso. Obrigado. Tanto o Rogério quanto o Rogério, que eu já disse que sou fã do mundo. Somos os velhos de estrada, mas amarrado com ele, meu amigo. Liga data, hein? E eu queria mais uma vez te parabéns a dizer que a homenagem do Circuito foi super sincera que você merece. Gostei. E que Deus te abençoe mesmo, muito sucesso aqui do ladinho da gente, do Circuito. Sempre sucesso pra vocês, juntos que se uniram e cada dia mais sucesso. E o Circuito de Sucesso daí, sucesso. Então eu queria que você mandasse um beijo pra galera agora que curtiu o Circuito, que mandou seu e-mail e adorou a sua homenagem, né? Então beleza, vamos mandar um abraço pra galera do Circuito de Sucesso, dizer que o Rogério tá feliz. Tá feliz demais de estar participando sempre do programa do Rogério. Desejar a você muito sucesso também. Você merece essa sua volta. Convidar a galera pra acessar o nosso site, né Rogério? É isso aí, conhecer mais o povo do trabalho do Rogério Rogério. E agradecer a você mais uma vez pela força aí. E a todos vocês que estão assistindo, um beijo de coração pra o Rogério Rogério. Obrigado, viu? E só mais uma coisa, nós vamos nos comprometer em fazer depois um... Ah, é? A gente vai dar o nosso escritório e você manda aí pro programa. Com certeza, vamos fazer um escritório com exclusividade. Sucesso pra vocês. Sucesso mesmo. E você que tá em casa, tá curtindo melhor. Circuito de Sucessos é isso. E mais uma vez, você não pode tirar a sintonia do Circuito de Sucessos. Tem mais giro do Circuito. Tem novidades que você só encontra no melhor. No seu sábado gostoso, aqui na SPNET TV. E o Circuito de Sucessos volta, porque Rogério e Rogério continuam aqui no Circuito com a gente. E também o empresário que faz aniversário hoje, dia 15, na verdade. Hoje não. Hoje não. Dia 15. E a gente tá aqui na festa dele. Carlos Lourense. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia, Robson. Obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês que estão prestigiando o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço o Carlos, que é o nosso amigo de longa data. E agora, junto na voz de Rogério, mais sucesso junto. Queria que você falasse da emoção hoje de aniversário, junto com os amigos, junto com esses seus artistas que são um sucesso. Qual a emoção hoje de completar, como eles disseram, 20 anos? Depois, no fim, a gente não comenta. De carreira, Carlos. De carreira. Mas pra mim é uma emoção muito grande, né? Eu tô muito feliz. Uma, porque também terça-feira foi o aniversário do Roger, né? Então estamos nós dois aqui, junto com os amigos, comemorando, prestigiando. Não tem coisa melhor na vida, porque a gente tá com as pessoas que você gosta do seu lado. Então tá todo mundo junto, prestigiando. Então eu tô muito feliz. Nós estamos passando uma noite muito maravilhosa. E tô muito contente também com o Circuito de Sucesso poder estar aqui junto conosco. Com certeza. E o Circuito de Sucesso tem muito a ver com o Carlos Morecedo também, que já gravou muito no passado, né, Carlos? Nós estamos mostrando hoje, né? É isso aí, né? Quando você me cadê-la lá atrás. Mas hoje nós estamos aqui muito empenhados com o trabalho do Roger e Rogério. Uma dupla de muito talento. Aqui nós estamos com o trabalho do Brasil inteiro. E se Deus quiser, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Com certeza. Dependendo do Circuito de Sucesso mais ainda, queria que vocês dessem parabéns aqui pra ele. Que eles voltaram aqui no Circuito. Parabéns exclusivo aqui no Circuito. Parabéns, Carlos! Saúde! Obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de Carlos e da doutora Roger e Rogério. Obrigado. É isso aí! E vocês que estão em casa, eu sempre curto a novidade. Eles voltaram e daqui a pouquinho a gente está com mais novidades pra vocês. Não saia daí não. Tem mais aqui no Estância Alto da Serra, mais show pra vocês. E vocês curtiram esse show maravilhoso de Roger e Rogério, que emocionou toda a galera lá no Estância Alto da Serra. E você pode curtir sempre o show deles, seguindo aí eles no Twitter, enfim. Saibam de tudo da vida deles aí na internet, que vocês descobrem tudo no site deles. O que vocês acham? É pesquisar Roger e Rogério e você vai saber da vida deles completa. E agora, quem será o artista misterioso dessa semana? Vamos soltar mais um pouquinho aí. Quem será essa celebridade, essa pessoa conhecida do meio artístico, que você pode sempre ganhar prêmios aqui, né? Que você ganha. Você pode ganhar 50 reais mandando seu palpite pro circuitodessucessos.com e ganhar, né? Porque aqui no circuito você ganha. Você assiste, você ganha com entrevistas maravilhosas. Você ganha também com essa personalidade que a gente mostra aí. Então, lembrem, mandem seu e-mail pra gente e arrisquem. Agora a gente vai pros nossos vídeos engraçados dessa semana. E o primeiro vídeo é a vingança do irmão, tá? Mas que maldade, gente. Mas é engraçado. De olho aí. Tem que achar sete erros aí. Aqui. Não, nada. Deixa eu ver. Que dó, gente. Não precisava disso, né? Mas foi muito engraçado, né? Não façam isso com seus parentes por aí, né? E o segundo vídeo também tem a ver com criança. Essa criança já sabe o que vai beber quando crescer. Ela já bebe, já desde agora, né? Desde agora ela já bebe, né? Então, solta aí pra gente, produção, pra gente rir juntos. Ami, você quer esse, esse ou esse? Misericórdia. E essa criança na manguaça, você viu que ela já sabe, né? Quer. É aquele dali que ela quer, né? Esperamos que ela não siga essa carreira, né? Porque, você sabe, né? Beber é bom, mas com moderação e começar nessa idade não é legal. Então, vamos rir com a gente agora. Com o nosso terceiro vídeo engraçado aqui no Circuito dos Sucessos. A Queda do Funk. Solta aí! Esse meu colega caiu lá de cima, né? Mostrou bem pra vocês aí, né? Ele tava numa empolgação louca. E, realmente, a queda do funk, que ele tava dançando um funk, caiu gostoso. Foi uma queda gostosa. Desculpa, mas foi engraçado. Agora a gente vai pro nosso quarto vídeo engraçado. É uma lavadora a jato. O homem com tanta raiva tenta destruir essa lavadora. Pode até ser que ela não preste pra lavar. Mas ela é resistente. E esse vídeo vai pra dona Zilda, que gosta de uma vape louca. Solta aí! E esse vídeo foi muito engraçado, né dona Zilda? Cuidado que a sua também pode estar nesse estado, hein? Vamos fazer o teste? Brincadeira. Espero que vocês tenham gostado aí. Mas foi engraçado, galera. E agora a gente vai pra uma sessão que eu sempre digo que eu gosto muito. Que é a sessão Parabéns pra todos vocês que curtem o Circuito dos Sucessos. E que curtiram sempre, né? Essa sessão Parabéns Gostosa. Eu quero desejar a vocês que estão fazendo aniversário hoje. Que a gente não pôde colocar o nome aqui. Mas você pode mandar o seu e-mail pra gente. Que a gente dá parabéns pra você toda semana. Mas eu quero desejar pra todos vocês que fazem aniversário nesse dia, nesse sábado gostoso aqui no Circuito dos Sucessos junto com a gente. E dia 17 fez aniversário, ele que é um sucesso, Márcio Garcia. Parabéns, Márcio. Ele que tem uma história, né? De sucesso, ator, apresentador de sucesso. Parabéns. E também dia 18, né? Fez aniversário Adriane Galisteu. Parabéns, Adriane. Muito sucesso. Eu sou fã dela. Eu gosto muito dela. Também dia 18, fez Antônio Fagundes, esse ator de sucesso. Parabéns, Antônio, aqui no Circuito dos Sucessos. E dia 19, aniversário do Rei. Ele que tá aí há décadas fazendo sucesso. Sempre com a sua voz maravilhosa, Roberto Carlos. Parabéns, música de fundo aí do Roberto. Parabéns, Roberto, pra você. Que música linda, né? Romântica, demais. Roberto Carlos. E agora, dia 20, fez, passou, Fábio Dias. Parabéns, meu charado de sobrenome, né? É da família Dias, é sucesso, né? E dia 22, aniversário de Elaine Michele. Parabéns, Elaine, aqui no Circuito dos Sucessos. E hoje, dia 23, aniversário desse músico aí que tá tocando música de fundo também. Léo Jaime. Parabéns, Léo, pra você. Ele que é um sucesso na história da música também, né? E super legal. E hoje também eu quero dizer pra vocês que a gente comemora o Dia Internacional do Mosqueteiro. Olha só, hein, mosqueteiros. Hoje é o dia de vocês aí. E parabéns, né? Por esse dia legal. E agora a gente vai pra mais giro do circuito. Solta a vinheta aí que eu quero ver essa vinheta bonita. E o giro do circuito entrevistou Paulo Cremona no Café Paon em Moema. A gente vai mostrar pra vocês show e entrevista pra vocês. Só parte 1 hoje, tá ok? Giro do circuito pra vocês com Paulo Cremona, ex-ídolos. E aqui no circuito de sucessos a gente veio cobrir esse show dele que é um sucesso, né? Fez um sucesso imenso no Ídolos e tá aqui com a gente. Paulo Cremona. Tudo bem, Paulo? E aí, eu sou bom? Tudo bem, tranquilo. Melhor ainda com você aqui. Você que canta muito, cara. Primeiro é um prazer te falar que eu acompanhei você no programa. E hoje tá aqui te entrevistando aqui no circuito de sucesso com você. É um prazer imenso. Prazer é tudo meu. Prazer é nosso, queria que você me mandasse um abraço pra todos que estão te curtindo antes de eu começar a fazer as perguntas aqui no circuito. E o circuito é uma coisa que a gente vai querer saber da tua vida pessoal e profissional. Vamos lá, vamos contar tudo hoje aqui. Vai ser um bacana o programa, o circuito de sucesso. É um prazer de verdade estar aqui com vocês. Contar um pouco da minha vida, contar dos projetos futuros que já foi feito. Cara, pra mim tá sempre incrível que eu tô escolhendo repertório, na fase de escolha de repertório do meu primeiro disco, solo. Vai ser produzido pelo Arnaldo Sakumani, que é um mestre de produções, entendeu? E eu tô muito feliz, eu tô muito confiante. Eu acho que cada dia a gente vai colocando um tijolinho pra que a gente consiga construir esse casco. A gente sabe que é difícil, não é uma coisa que vem e vai e passa, até porque se tudo que vem e passa é muito fácil. Então o negócio de sucesso, por ser uma coisa muito efêmera, a gente tem que construir com base, com muita seriedade, com muito foco. Se o que fizer de qualquer jeito, vai embora de qualquer jeito também. É verdade, falou tudo, né? Ele que mostrou pra gente que a gente cantar, ele já tinha mostrado isso pra todo mundo, mas tá mostrando o circuito, comprovando que a gente cantar bem, fala muito bem e já sabe o que quer, né? É uma pessoa que tem o seu objetivo já concretizado, está concretizando dia a dia. Hoje, o show que a gente vai cobrir mostra o quê? O que tem o teu? A gente sabe que você vai cantar músicas de grandes artistas consagrados, mas o que mostra o teu, assim, que você acha que tem sua cara, que é a cara do Paulo Primora? Eu vou falar muito e eu peguei um pouco. É, pedra de surpresa. Perfeito. E vocês curtiram essa entrevista Super 10 com ele, mas na semana que vem tem mais Paulo Cremona no Café Paon, com muitas novidades. E agora a gente vai pedir pra vocês que me sigam no Twitter, que estão muitos seguidores, né? Já a gente tá com muitos seguidores, tá aqui pra vocês passando, tá o meu Twitter. Também o blog do Circuito de Sucessos, que é circuitodesucessos.blogspot.com que você manda, acompanha a gente, vê os vídeos lá logo depois que saírem aqui da emissora. Também o meu Orkut, procura a comunidade Robson Dias, também vai poder mandar seu recadinho lá. E também no Facebook, também, Robson Dias. Muito fácil, né? Que amanhã a Páscoa de vocês seja muito iluminada, que Deus esteja junto com vocês sempre e estará num dia tão especial como esse, que todos vocês relevem qualquer tipo de mágoa, porque realmente é uma época de renovação. E a gente fica agora com mais Carla Pérez e o clipe da semana. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto